No último dia 23 de junho, vários profissionais formados na UFG decidiram fundar a Associação de Egressos e Egressas da Universidade. Essa entidade tem como objetivo promover a integração da universidade com a sociedade. E o primeiro desafio que aprovamos foi a realização da campanha UFG Inclusão Digital. Nessa campanha, pretendemos arrecadar na sociedade 5 mil computadores que serão destinados aos alunos com renda familiar até meio salário mínimo. Esses alunos, só com essa doação, terão condições de permanecer na universidade e frequentar as aulas virtuais que serão iniciadas agora no dia 31 de agosto. Assim, apelemos à gratidão dos ex-alunos, à sensibilidade da sociedade goiana que é solidária a fazer essa doação deste computador e o convidamos para entregar seu computador no próximo sábado no Drive-Thru, que estará em funcionamento na Escola de Engenharia, das 9 da manhã às 2 da tarde.